Fala pessoal do canal, aqui quem falou o Bruno, do canal Bruno Adoide, e eu quero testar com vocês aí a expansão de memória, né? Eu fiz aqui a expansão de memória no Poco X3 NFC, essa aqui é a versão de 6GB de RAM, né? Eu vou mostrar pra vocês, que ele liberou pra fazer a extensão de memória, e eu quero testar com vocês em jogos aqui, pra ver se teve alguma diferença, né? Se eu vim aqui nas configurações, ó, e vim aqui em expansão de memória, pode ver que tá ativado. Como o meu é de 64, ele ativou 1GB, se o seu for a versão de 128, ele vai ativar aí pelo menos uns 2GB pra você poder usar, tá? Então é bem legal, então tá aqui, eu separei 3 jogos, eu vou testar esses 3 jogos aqui, no final do vídeo eu vou deixar uma comparação com ele ligado e ele desligado, tá? Pra vocês verem lado a lado ali, tá? Mas por enquanto eu só quero testar assim. Então por enquanto eu vou entrar aqui no Sky Filho da Luz, vamos ver se vai tá rodando bem, se mudou alguma coisa, Mas aí no final eu vou deixar uma comparação pra vocês terem mais ou menos uma noção de como que tá, se melhorou bastante. Geralmente esse 1GB de memória que ele vai pegar ali, ou 2GB, vai servir muito mais pra multitarefa, tá? Mas pode ser que resolva no jogo também e dê uma melhorada. Porque esse aparelho já tem 6GB de RAM. Esse aparelho ele já tem 6GB de RAM, que eu acho que já é o suficiente, né? Mas agora ele tá com 7GB de memória RAM aí, né? É uma cena virtual praticamente, né? Porque ela pega ali um pouco da memória de espaço e usa como memória RAM. Então ó, eu tô aqui no Sky Filho da Luz. Vamos ver aqui como que vai tá, né? E aí no final do vídeo eu deixo uma comparação de um... Vou deixar um jogo aí rolando, pra vocês verem como que tá. Pode ver que aqui, ó, ele tá rodando muito bem. Sem problema nenhum, né? Ó, tá vendo? O jogo tá rodando de boa. Tá rodando a 32 aqui, tudo. Não piorou, mas também deu uma melhoradinha, tá? Então com a memória expansiva ativada aí, tá? O gráfico aqui, deixa eu ver como que eu ativo mesmo. Tem um esquema que ele mostra aqui, ó. O gráfico que ele liberou foi esse aqui, ó. Gráficos, se você colocar aqui, ó. Ele vai liberar esse daqui, que é qualidade boa a 30 FPS, tá? Ele não libera mais do que isso. Mas ó, o jogo tá muito bom. Sem problema nenhum. Lembra que esse aparelho já é um aparelho bem forte, né? Ó, tranquilo. Sem problema nenhum. Vamos testar outro jogo aqui, né? Pra vocês verem. Então, tipo assim, o que eu acho que ele vai melhorar bastante aí? Se você tá tendo problema em multi-tarefa, tá? Tipo aqui, não teve problema nenhum. Vamos testar aqui o Asphalt. Vou colocar aqui o Asphalt pra gente poder testar, né? E ver também. Esse jogo já é um jogo mais pesado. Talvez esse 1 GB a mais aqui ajude bastante. Aí, pessoal, já tô aqui no jogo. Vou mostrar aqui nas configurações pra vocês. Como que tá configurado aqui. Ele tá no padrão, né? Eu vou aumentar tudo aqui, tá? Eu vou deixar em alta qualidade. Ele vai ter que reiniciar o jogo. Sim, vamos reiniciar o jogo e já volto com vocês. Aí, pessoal, já voltei aqui. Eu mudei o gráfico pro máximo aqui, tá? Pra poder ter uma noção, ó. Se você vir aqui, a qualidade tá no máximo. Pra gente poder ter uma noção de como que vai ficar. Então, eu vou entrar numa corrida aqui. E vamos ver como que vai tá rodando aqui. E vamos ver. Então, essa extensão de memória vai ajudar muito na parte de multitarefa. Se você abre muitos sites aqui, tá no WhatsApp, no Facebook, vai pro YouTube. Tudo ao mesmo tempo ali, entendeu? Ele vai ajudar bastante. Em jogos, eu creio que é pouca a diferença que ele vai ajudar. Mas, se você tiver no seu, ativa, tá? Ativa que vai ajudar bastante. Pode ver que aqui, ó. Tá rodando bem. Vamos ver se ele vai segurar aqui nos 30 FPS por bastante tempo. Ele cai um pouco. Dá umas engasgadinhas, tá vendo? Então, você vê que faz diferença, mas nem tanta, tá? Porque esse jogo, ele é bem pesado mesmo, tá? Mas, ó. Tranquilo. Tá tentando se manter ali a 30, mas ele cai ali pra 28, 27. Mas, ele se mantém, tá vendo? Ó, de boa. Então, o que acontece? É bem útil você ligar isso aí também, tá? Ainda mais se o seu aparelho não tiver tanta RAM. Esse aqui, ele tem bastante, né? Então, aqui, não fez tanta diferença, porque ele tem 6 GB de RAM. Ficou com 7. Mas, se você tiver um aparelho aí mais fraco, né? Que liberou isso aí. Então, provavelmente vai ajudar. Que tinha, sei lá, 3 GB de RAM, fica com 4. Se tinha 4, fica com 5, tá? Então, é assim mesmo que funciona. Vamos testar o último jogo aqui. E já volto com vocês. Aí, pessoal, eu voltei aqui no PES. Ó, eu vou aqui nas configurações dele. Vou deixar tudo no máximo aqui. Tá no padrão, ó. Vou colocar aqui no alto. Né? E eu vou deixar a 60 FPS. Pra vocês verem. E vamos ver o desempenho, tá? No final, eu vou testar esse jogo aqui. Eu vou deixar ele desse jeito aqui, tudo no máximo. Eu vou testar com a memória ligada e com a memória desligada aí. Pra gente poder ver qual a diferença, tá? Quando já estiver no jogo, eu já volto com vocês. Aí, pessoal, já voltei aqui. Eu botei no modo campanha assim, né? Que ele joga sozinho, pra vocês terem uma noção. E aí, vocês vão conseguir ver aqui os FPS, tá? Aqui em cima. Pode ver que... Tá rodando aqui a 58, tá vendo? Ali em cima, 52. Tá rodando até legal. Lembra que esse jogo, se você mexer na câmera dele, dá uma diferença. Quer ver? Eu vou aproximar mais aqui a câmera. Fica até como dica pra vocês. Se caso tiver ruim esse jogo em vocês, vocês podem diminuir a câmera aqui, ó. Deixa ela mais próxima. Aí aumenta mais os FPS do jogo. Ó, vou aumentar aqui. Ó, pode ver que agora ficou quase 60 direitinho, tá? Então, ó, tranquilo também. Então, tem um ganho. Não vou falar que não tem um ganho quando você ativa essa memória. Tem. Mas o que você vai sentir mais a diferença é em multitarefas, tá? Onde você vai sentir mais o ganho é em multitarefas. Tipo, abrir o WhatsApp, Facebook, o YouTube, Instagram, TikTok. Tudo ao mesmo tempo, deixar ligado lá. Você vai ter mais diferença ali. Vai ajudar bastante, né? Nessa parte pra vocês, tá? Então, esse é o vídeo que eu queria trazer pra vocês aí. No final, eu vou deixar uma comparação, que não eu disse, né? Eu vou desativar, vou gravar, deixar essa gravada aqui. E também vou desativar e vou gravar outra pra ver se vai ter mudança ali nos quadros. Do mesmo jeito que tá aqui com os mesmos times, tá? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, compartilha-se no canal de gostei. Se já habilitou essa função no seu Xiaomi ou Samsung, Motorola, deixa nos comentários aí, né? Que é a extensão de memória. Ele pega a memória RAM de espaço, né? Memória interna e transforma em memória RAM pra você usar quando é preciso, tá? Não é o tempo todo, é só quando é preciso. Quando eu acho que excede, aí ele pega lá e usa, tá? Então, esse foi o vídeo aí. Espero que tenham gostado. Falou e fui, galera! Falou e fui, galera! Falou e fui, galera! Falou e fui, galera!